Em Londres 2012, Arthur Zanetti surpreendeu adversários e juízes com uma apresentação impecável que garantiu o ouro olímpico nas argolas. Depois das Olimpíadas com novas séries e movimentos, Zanetti ganhou o Campeonato Mundial, o Pan-Americano e etapas da Copa do Mundo. Agora, nos Jogos do Rio de Janeiro, o objetivo de Zanetti é um só, o bicampeonato olímpico. NBR, somos todos Brasil! NBR, somos todos Brasil!